Livros escolares ainda dentro de plásticos foram encontrados jogados ao lado de uma lixeira no bairro São Luís em Itu. O registro foi feito por um telespectador da TV Sorocaba. No material havia o endereço de uma escola estadual localizada na Vila Leis. Os livros estavam dentro de uma caixa de papelão que se desfez por causa da chuva. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Educação para questionarmos o descarte irregular dos livros. E fomos informados que a diretoria de ensino de Itu enviou fiscais até a escola e abriu um processo de investigação para descobrir o motivo pelo qual o descarte do livro, que não faz mais parte da rede desde 2016, foi realizado irregularmente. Vale lembrar que em 2016, livros do mesmo lote dos que mostrado aí na reportagem foram roubados e deixados em uma caçamba na cidade. A polícia investiga o caso.